Olá, devs! Meu nome é Jacobi Moura e você está na Flutterano, meu canal de Flutter Brasil. E como eu prometi no vídeo sobre o MobX ter utilizado o Fluxia, eu vou mostrar para vocês como usar o MobX sem geração de código, como o Fluxia está utilizando. Só que eu não acho geração de código um problema, e eu vou mostrar aqui para vocês porquê. Então, eu vou ensinar primeiro como você pode melhorar o processo de geração de código, não só para o MobX, mas para todo, e explicar o porquê disso, e depois vou falar sobre o MobX sem geração de código. Só fazendo aqui um contexto, o MobX é um design pattern para a gerencia de estado, utilizado tanto no JavaScript quanto aqui no Flutter, que consiste em uma tríade em reaction, na verdade uma action, que dispara uma reaction, e essa reaction escuta todos os observables, tudo que é observável. E aí a gente só precisa definir o que vai ser observável, e a reatividade vai fazer conta. Mas qual a vantagem de eu ter um design pattern para gerenciar estado? Eu sempre falo, eu trabalho em uma equipe grande, eu sempre tenho um trabalho bem bacana. E aqui eu trabalho realmente com o design pattern mais simples que o block, e as pessoas realmente vão ter, vai ter um limite arquitetural, né? Assim, o pessoal não, talvez alguém não conheça o MobX ali, ele tem um limite arquitetural, eu vou mostrar para vocês, é bem legal, e é o suficiente para que o código não fique tão complicado como o block ali, no caso, mas que ele ainda tenha um controlezinho, né? Que as pessoas não vão fazer de qualquer maneira, tá bom? Então, vamos primeiro mostrar com o Builderunner ali, eu vou excluir o Dart Tools aqui, e vou fazer um Flutter PubGet, para a gente fazer desde o zero aqui, tá? No momento que a gente estiver fazendo aqui essas coisas, olhando aqui o Builderunner, a gente costuma utilizar os metadados, e aí a gente escreve o comandozão, né? O Flutter, PubGet, Run, Builderunner, Watch, e aí sempre coloca a flag, delete, conflict e alt, apesar de que essa nova versão do Builderunner, ela está muito melhor, que complementa muito melhor essa parte aí do Builderunner ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar um delete, eu vou apertar esse cara aqui, e vamos ver o tempo que ele demora para construir esses dois stories. Tem uma história com um contador, e outro que eu chamei de produto, mas também um contador. Isso aqui é só para a gente ter mais um arquivo ali, eu vou explicar o porquê que demora a primeira vez ali. Vamos lá. Você está vendo que ele começa a gerar um snapshot, ou seja, ele pega todos os geradores de código, e ele compila em IoT para a próxima vez que ele for utilizado ser mais rápido. Por isso que quando você salva as coisas, ele é mais rápido. É isso que ele está fazendo agora aqui, né? E aí ele vai procurar em todos os arquivos, todos os arquivos, não só dentro da pasta lib, algumas coisas ali relacionadas a, que tem alguma tendência a precisar de uma geração de código, como o OBX, no caso, esses observables aqui. E aqui ele foi, demorou 19 segundos ali, 24 ações, e você vê que tem essa demora um pouco acentuada, por conta, deixa eu ver aqui o que foi que ele deu ali, deve ser algum, deixa eu fechar aqui para ver, ah, deve ser alguma coisa relacionada, enfim, relacionada ao meu sistema mesmo. Enfim, temos aqui, ó, 19 segundos, e por que que essa demora aqui, ela fica bem acentuada? Porque o BuildRunner, ele vai procurar em todos os arquivos, e o MobX, no caso o CodeGen, ele vai procurar todos os pontos Dart, mas ele não vai procurar todos os pontos Dart só na pasta lib, e aqui que tá o negócio, ele vai procurar todos os pontos Dart dentro aqui desse Dart Tools, dentro do IDEA, dentro do Android, todos esses arquivos, e quando ele achar aqui na Libra, ele vai procurar todos os pontos Dart, vai procurar se tem um observable dentro desse, desse desse, desse aqui, desse outro, e aí tá, se configura a demora, né? Então a gente vai tentar usar uma espécie de filtrar os arquivos que realmente precisam de BuildRunner e dar essa ajuda pro BuildRunner ali, se a sua máquina demorar muito, né? Então eu vou aqui criar, ó, um build.yaml, e é esse cara que vai fazer a mágica aqui pra nós, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o terminal, e eu vou colar aqui, olha só o que que eu colei aqui. Eu tenho aqui um target, eu vou sobrescrever o target do meu BuildRunner, e eu tenho um default aqui, né, default dele, e eu vou colocar os builders, pode ter outras coisas aqui também. Os builders, então aqui eu posso colocar quantos builders eu quiser, e aí eu tô trabalhando com o MobX aqui, ó. Mas pode ser o JSON Serialisable, pode ser qualquer um. Aqui, eu selecionei, ó, o MobX CloudGen, o MobX Generator, e eu tenho o Generator For. E eu digo o seguinte, dentro desse cara aqui, ó, eu vou só procurar o que tiver dentro da pasta Lib, e os arquivos que forem underline store ou underline controller, tá ligado? Então, agora, eu fiz um filtro, não só de pasta, botei tudo pra dentro da pasta Lib, que geralmente não tem muita coisa, todos os arquivos ali, você faz, e ainda defini o seguinte, ó, só procuro o que é dentro da pasta, o underline controle e o underline store. Se eu trabalho só com store, eu faço mais isso aqui, ó, eu tiro, e deixa eu trabalhar aqui dentro, ó, só os store aqui. Será que vai ficar rápido agora? Vamos ver? Então, agora eu vou jogar de novo, deixa eu só reiniciar o meu Analyze, porque eu acho que o meu Analyze morreu. Tá, vou iniciar aqui, e aí você vai ver a velocidade que a gente tem na geração do código. Vamos fazer de novo aqui, ó, Flutter, Pub, Run, Build, Run, Watch, com o Delete Conflict Output, né? Só pra você ver. E esse flag não precisa ser usado todo o tempo, tá? E aí ele vai gerar, e pronto, vamos ver se ele vai pré-copilar, pré-copilou, veio usar, a gente tá fazendo, acabou. Um segundo e quatro, um segundo e quatro. Você vê? E se você tiver um arquivo muito grande, então, você vai ver que não vai demorar muito tempo, né? Então, assim, você maximiza mais o poder, tão só desse cara, como dos outros geradores também, que você pode enfileirar aqui nesse cara, tá? É uma dica bem legalzinha, né? Uma outra proposta que você pode fazer pra todos os geradores, de repente, é você usar sempre um underline de alguma coisa, tipo o codgen e tal. Ou, no nosso caso, a gente sempre tá usando o store, então bota o store e pronto. E aí ele vai procurar em arquivos específicos. Isso vai fazer com que o codgen seja muito mais rápido. E nas próximas vezes, também, vai ser bem mais rápido aqui, ó, quando você utilizar, ó. Então, ali, você utilizou uma vez, a outra vez que for, ó, 67 milissegundos. E se você seguir um padrão normalzinho, você não vai precisar botar o Delete Conflict de toda hora. Agora, só bota o Watch e aí ele vai ser bem mais rápido ainda, né? Então, aqui, você vê que já está tudo funcional, né? Você vê que, realmente, o Builderunner não é um problema, nesse caso. Então, qual a vantagem do Builderunner? É que você consegue ter as tuas actions e os teus observes apenas com metaprogramação, tá? Isso aqui se chama metaprogramação, não é geração de código lá pra lá. Realmente é geração de código, mas isso é pra gente não fazer em tempo de execução. Beleza, ele faz aqui em tempo de desenvolvimento. Agora, vamos lá, beleza. Mesmo com isso daqui, mesmo com isso eu não quero, eu quero realmente fazer, é, utilizando, utilizando-se de, é, sem geração de código. Então, eu vou apagar aqui esse carinha aqui todo, né? Eu vou fazer o Home Store sem geração de código. Vou passar pra cá e, beleza, olha só o que a gente vai fazer. Deixa eu tirar esse assim, que eu não sei porque que eu botei esse carinha. Vou deixar desse jeito, é, vou apagar esse ponto G. E a, assim a geração de código é bem simples, tá? Eu vou ter esse, esse observable aqui, então, em vez de eu ter realmente uma instância da variável, é que eu vou ter que declarar que é um observable. Então, eu vou simplesmente colocar, ó, var counter, ou, é, o privado counter, né? E vou colocar um observable, observable, e aí aqui eu vou colocar o valor dele, zero. Ou eu posso tipar aqui também, ó, o tipo ali, posso colocar qualquer coisa. Lembrando que o tipo list, o tipo map, set, ele já tem, future stream, ele já tem também um as, uma, uma, uma extension que muda esse dali. Então, aqui, ó, eu posso, por exemplo, fazer um getter, né, de int, né? Pra ficar mais simples pro usuário pegar. Então, vou fazer um counter, é, e vou pegar o value. E eu trabalho como se fosse o value notify. Quem conhece o value notify é basicamente a mesma coisa. E aqui, pra mim, alterar algo, né, pra mim alterar uma coisa, adicionar mais um, basta eu chamar o counter, é, na verdade, o underline counter, ponto value. E aí eu vou fazer esse carinha aqui, ó, que é como se fosse ele mesmo mais um, adicionando mais um ali. Ou, eu posso simplesmente fazer mais mais, também dá no mesmo. Viu só? Então, é assim que você utiliza. Mas aí tem um porém, que a gente vai ver agora. Como é que, então, eu vou prevenir, vou usar aquele limite arquitetural, né, que ele propõe, que eu só posso modificar um observable dentro de uma action. Então, aí que entra a inteligência do MobX ali, pra impedir que isso aconteça, né, de eu botar limites, e aí eu impor um padrão. Então, eu vou rodar aqui, é, esse camarada, pra gente ver ele funcionando, e vamos ver o erro que ele vai dar aqui. Então, foi feita, a gente fez aqui, né, essas paradinhas normais. Vamos, então, colocar, é, deixa eu botar aqui um pouco aqui menor, que eu acho que tá bem grande. Vou botar aqui, pronto, aqui, ó, vou botar bem quadradinho aqui. Tá, ok. A gente tem aqui, o mesmo código que tava rodando outra vez, então, em teoria, é pra funcionar. Ele vai chamar o increment, ali no meu, ah, deixa eu abrir aqui o home page, ele vai chamar aqui, ó, o store increment, e aí, ele tá dentro de um observer aqui, né, que seria escutar as reações desse cara, e ele já tem aqui um store.counter, né, que é o nosso getter aqui. E aí, ó, se eu fizer esse camarada aqui, vamos ver se ele vai dar certo. Quando eu apertar aqui, ó, você vai ver que ele vai dar um erro, e vai dizer exatamente qual é o erro isso aqui, olha. É, não está habilitado, então, o side effect, vamos dizer, o que que seria um side effect? Seria basicamente uma, é, tá a palavra na minha cabeça, mas não sai, é como se fosse um efeito colateral, pronto. Um efeito colateral, é, é, ele não pode, ele trata tudo como reação, efeito colateral, e diz que não tá habilitado nesse ponto. Por favor, é, use uma action, né, pra modificar esse observable aqui. Inclusive, eu posso até dar nomes a observables aqui também, pra aparecer nesses erros, aí também tem uma outra maneira legal, o porquê de usar esses nomes. É que eu vou botar aqui counter, só pra gente ver. E agora, é, se eu, se eu fizer o erro, ele vai dizer exatamente onde eu quero que, onde ele tem que modificar, ó, tá vendo? Modifique o counter. Show de bola? Aí, é, eu tenho que botar dentro de uma action. Eu tenho várias formas de botar uma action. Eu posso criar uma action normal, ou eu posso usar um método, uma função chamada room inaction, que eu vou rodar aqui dentro de uma action, normalmente. Então, é, é como se fosse realmente um wrapper ali de, de thread, como a gente usa no Java. Então, tudo que eu ponho aqui dentro, ele roda dentro como se fosse uma action, tá bom? E assim, já é o suficiente pra que ele funcione. Show de bola, ó, se eu apertar aqui, ó, pá, ó, ele já tá funcionando bem pequenininho aqui, ó, o 8, né, eu devia aumentar um pouco, não vou aumentar não, porque o objetivo é só mostrar isso aqui. Olha, eu também posso dar nomes aqui. Aí, você pergunta, por que que é importante dar nomes pra action, pros observables, e o, e o geração de código realmente resolve essa parte aqui? Porque você pode, é, pegar esse negócio aqui em um análise, em um crash análise, e olha só que bacana. Eu vou chamar aqui, por exemplo, o cara que verifica todas as modificações de estado do MobX, que é o Spy. Então, eu vou pegar aqui o main context, que é do MobX, e vou chamar aqui o Spy. E tudo que aparecer aqui dentro, né, vou botar um print, todos os eventos vão aparecer aqui dentro, e você pode enviar pra uma base de dados, pra um analítico, a vida, né, um análise, e um crash análise, e vai funcionar legal. Aí, você pode saber qual tipo de evento também. Então, olha só que bacana. Ele vai iniciar, ó, só olhando pra cá, você vai ver, ó, que ele, é, ele entendeu, ó, uma reação, ele adicionou uma reação aqui, né, ele entendeu que tem alguns observables ali, beleza. E quando eu executo aqui uma, uma action, ele faz pra mim também, ó, start action, chamada increment, ó. Lembra que eu defini o nome aqui, ó, increment. Aí, eu tenho, aí é que ele começa a modificar o counter pra 1, e o valor anterior é o 0. Olha só que tipo de informação que você tem. E ele finaliza, é, o observable, a reação do counter, e ele finaliza, é, a action do increment. Olha só que bacana. E aí, eu tenho um reaction no observable. Então, eu tenho isso visível pra mim enviar pra qualquer, é, banco de dados, análise, pra você depois saber o que que tá acontecendo na tua aplicação. Se disparar um erro, ele vai enviar aqui pra cá o erro também, entendeu? Que houve um erro. Então, isso que é o bacana do spy, pra fazer esse tipo de coisa, né. Aí você, eu falei aqui que tem outra forma de você fazer uma action, diferente dessa, é, basicamente, você criar uma action na mão, né, usando, como a gente tá usando, é, tá usando, no safety, então eu posso fazer o seguinte, ó, é, late, final, e aí eu vou chamar esse, eu vou botar esse increment como, é, desse jeito aqui, e vou chamar, vou botar aqui um increment dessa forma, é, e aqui dentro, na verdade, eu vou chamar um increment aqui, né, uma variável increment, ela vai ser basicamente uma instância de action. E dentro da instância de action, ele pede uma função. Então, eu ponho esse increment aqui, que tá, é, que ele tá realmente, como é que fala, ele tá realmente privado, né, que ele tá com o deline, vou tirar esse action aqui, que agora ele vai tá dentro dessa action, aqui dentro. E aqui dentro eu posso colocar o nome também, tá, da action normalmente, eu vou botar aqui increment, e você nota que agora, é, quando for chamar lá dentro, ele vai chamar esse increment aqui, ó, quando ele for chamar aqui, ó, ele vai botar, você vai ver, ele tipo action, ele vai chamar esse increment aqui. E agora, ó, se eu for realmente fazer, é, eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui, tem esse aqui, ele funciona normalmente, e ele também, é, mostra no spy. Então, são duas formas de fazer action. Eu falei, ah, beleza, mas por que então que eu não uso uma forma bem simples aqui, o, que é, por exemplo, se eu fosse falar, é, o counter value, é, que seria o value notifier, que você não tem esse limite arquitetural, e você pode usar, quase da mesma forma que o observable. É porque esse cara não tem esse limite arquitetural, não tem spies, você não consegue colocar a tua equipe num padrão, então esse aqui te obriga a colocar no padrão. Ah, você escreve mais? Escreve mais. Mas lembra que eu sempre falo, você está programado não só para fazer funcionar. Para fazer funcionar, se você quer só isso, cara, vai de value notifier. Para fazer funcionar, ser escalável, e ser minimamente manutenível, aí você vai ter que botar um MobX para ele rodar assim. Tá bom? Fechado? Então, mas é basicamente toda a mesma forma ali. E você que sabe o que é melhor para o seu projeto. Porém, eu não troco a versão com geração de código. Eu não vejo problema, ainda mais depois de colocar esse build aqui. Tenta no seu projeto. Se não der, comece a utilizar a L100, também não é um problema aqui não, tá? Beleza? Show de bola, pessoal. O vídeo é esse hoje. Obrigado aí. Tchau. Tchau.